DJ Nenê na produção, cê é louco cachorreira Ó, tu vai fazer um bagulho pra mim Olha a novia que eu tô te pedindo Fica de quarto virada pra mim Fica de quarto virada pra mim Piroca entrando e piroca saindo Piroca entrando e piroca saindo Ela tenta gostoso, ela vai no pau Ela qu fasten de frente, ela vai no pau Ela volta de maneira, ela vai no pau Vai no pau, vai no pau Esse é o bode da novia Tá botando o pau, foder Ela qu forte, ó, ó Ela fica de quarto, ela vai no pau Com a mão no joelho, ela vai no pau Sentando gostoso, ela vai no pau Vai no pau, vai no pau Nove e a da cashbox, desce na piroca, desce na piroca, desce na piroca Arrebenta a cabeça da pica, sentando por tudo esse barapiroca Esse moleque, ó, ela senta gostoso, ela vai no pau Fudendo de frente, ela vai no pau, ficando maneiro, ela vai no pau, vai no pau Meu pipi no seu poposo, vou pôr no meu pipi Meu pipi no seu poposo, vou pôr no meu pipi Meu pipi no seu poposo, vou pôr no meu pipi Meu pipi no seu poposo, vou pôr no meu pipi DJ Nenê na produção, cê é louco, cachorreira Ó, tu vai fazer um bagulho pra mim, olha a novinha que eu tô te pedindo Fica de quatro virada pra mim, fica de quatro virada pra mim Piroca entrando, a piroca saindo, a piroca entrando, a piroca saindo Ela senta gostoso, ela vai no pau, ela fica de frente, ela vai no pau Ela foda de maneiro, ela vai no pau, vai no pau, vai no pau Esse é o bode da novinha, tá botando o pau, fudeu Ela fica de quatro, ela vai no pau, a mão no joelho, ela vai no pau Sentando gostoso, ela vai no pau, vai no pau, vai no pau Novinha da cashbox, desce na piroca, desce na piroca, desce na piroca Arrebenta a cabeça da pica, sentando por tudo em cima da piroca Essa mulher, ó, ela senta gostoso, ela vai no pau Foda de frente, ela vai no pau, fica de maneiro, ela vai no pau, vai no pau, vai no pau Meu pipi no seu poposo, vou pô no meu pipi Meu pipi no seu poposo, vou pô no meu pipi Meu pipi no seu poposo, vou pô no meu pipi Meu pipi no seu poposo, vou pô no meu pipi DJ Menina Produção, cê é louco cachorreira